A explosão de uma bomba posta num veículo matou uma pessoa em Cabul, quebrando a trégua recente na capital afegã. O atentado ainda não foi reivindicado, a deflagração foi muito forte e deixou no ar uma coluna de fumo, esta testemunha conta. Eu estava na área quando uma forte explosão aconteceu. Vi dois polícias feridos, nós levámos-los ao hospital. A cidade tinha sido abalada por uma série de atentados executados por insurgentes no final do ano passado, no período de preparação de retirada da maioria das tropas estrangeiras do país após três anos de guerra, mas desde então havia uma relativa acalmia.